Ai, mais um dia aqui em Brookhaven, né, tendo que trabalhar e procurar lixo pra conseguir comprar alguma coisa pra eu comer, porque faz muito, muito tempo que eu não como alguma coisa. Ai, mas esse meu carrinho de lixo tá muito pesado, né? Mas eu preciso ir pro outro lado da rua. Meu Deus do céu, que carrinho pesado, hein? Eu mal consigo atravessar a rua direito com esse carrinho. Ai, pera que eu vou conseguir, é que é muito pesado, tem muito lixo aqui. Mas bora lá, né, tentar levar esse carrinho pra lá. Ai, pera aí, que barulho é esse? Ai, meu Deus, tem um carro aqui na frente. Ai, esse carrinho é tão pesado que eu demoro muito pra atravessar a rua, que apareceu até um carro aqui. Ai, desculpa, moça, é que meu carrinho, ele é muito difícil de carregar, né? Daí eu demorei muito pra atravessar, mas ainda bem que você parou. Quê? Sai da frente? Calma, né, moça, eu já vou sair da frente, se acalma um pouco. Não tá vendo que eu quero passar? Ô, moça, vamos se acalmar também, né? Eu vi que você queria passar, só que tá difícil. Pobre. Ô, moça, para, tá? Não tá vendo que eu quero passar? Pobre. Ô, moça, eu acabei de falar pra você, né, que esse carrinho, ele é muito pesado, então eu não consigo ir muito rápido pro outro lado. Mas ok, né, eu já saio da frente. Isso não é problema meu. Sai agora. Ô, moça, assim, você para, né? Você para, que esse carrinho aqui é pesado. E, assim, né, vamos se acalmar, tá bom? Ai, pera, meu Deus, eu nem passei direito pro outro lado e a moça já veio de novo, né? Ai, meu Deus do céu. Esse povo de Brookhaven tá muito tóxico. Eu só queria passar pro outro lado, né, pra continuar pegando lixo e a moça me ofende. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Bom, pessoal, como vocês viram, né, o vídeo recém começou e eu já fui humilhada por uma moça lá que tava com pressa, talvez, e que me humilhou. Falou, sai da frente, pobre. Ai, meu Deus, né, galera? Mas, como vocês viram, o vídeo de hoje vai ser teste de bondade com as pessoas aqui do Brookhaven. Por isso que eu estou aqui com essa skin de mendiguinha que pega lixo nas ruas, né, pessoal? Com um carrinho de lixo, né? Que eu sou uma catadora de lixo das ruas. E, realmente, como vocês viram, o vídeo, gente, já começa com uma moça ali bem debochada e ela me humilhou, né, pessoal? Mas, agora, eu vou tá indo em algumas casas, vou tá passando na rua e vou tá vendo se as pessoas vão ser bondosas ou se elas vão ser ruins comigo, como aquela moça foi, né? Mas, tomara que eu encontre uma alma bondosa, caridosa aqui no Brookhaven, né, pessoal? Então, bora lá! Ó, gente, eu achei uma casa aqui numa rua bem vazia, né? E eu vou ver se tem alguém morando aqui pra pedir lixo, né, pedir material reciclável e tal pra eu levar aqui no meu carrinho. Tá, então, vamos esperar aqui aparecer alguém ou talvez não tenha ninguém aqui. Tá, tem uma pessoa assim aqui. Bom, eu perguntei pra moça se ela tem material reciclável e bora ver, né, pessoal? E tomara que eu não seja humilhada. E ela falou, pode ser papelão? É claro, moça, pode sim, né? Bom, eu falei que pode ser papelão. Então, vamos ver. Ela falou, ok. Aí, galera, vamos ver, né, se ela não tá fazendo isso e vai me humilhar depois. Mas ela falou que eu posso entrar na casa. Ok, né, agora já estou aqui. E vamos ver se a moça realmente vai me dar papelão. Gente, imagina se a moça falou pra eu entrar só pra me banir. Assim, né, a moça falou, você quer comer alguma coisa? E eu falei, ok. Gente, é claro, né, que eu não ia recusar uma comida bem soft aqui no Broke. Porque realmente, né, fazer teste de bondade realmente é difícil, né, pessoal? Porque ninguém é de ferro. E esses testes de bondade, eles são assim, realmente, né, bem difíceis. Tem que testar as pessoas. Tem que realmente perceber. Gente, meu Deus. A moça me deu um lanche completo. Eu vim aqui só pra pegar um lixinho, um material reciclável. E a moça me vem e me traz aqui um lanche completo. Hambúrguer, refrigerante e batata frita. Galera, meu Deus do céu, hein? Esse povo tá humilde. Mas assim, ó, não vou falar que esse povo tá humilde. Porque só a moça que me ajuda até agora, né, gente? Só ela. Ela me perguntou se o lanche tá bom. E, gente, é óbvio que tá bom. Tá incrível. É sério. Eu realmente não esperava ser recebida numa casa desse jeito. Eu achei que a moça ia chegar aqui e falar Sai pobre. Não quero ficar dando lixo para pobres. Que nem aquela outra moça fez. E agora ela disse que vai lá buscar o papelão pra mim, gente. Ok, né? A moça foi lá buscar. E agora, gente, eu tô muito, muito de boa. Porque a moça, ela foi super humilde. Não me humilhou. Ela me deu comida, um lanche incrível. E ainda vai me dar material aciclável. Ó, galera. A moça acabou de me trazer aqui, né? Uma caixa de papelão. E realmente tá muito de boa, pessoal. Porque, né? Já consegui aqui um material aciclável. Bom, e agora, né? Que eu já consegui aqui, eu vou embora. Mas sério, pessoal. A primeira pessoa, né? Que eu testei nesse vídeo foi super humilde. Essa moça aqui. Que além de me dar uma caixa, né? De papelão de material aciclável. Aciclável, ela também, gente. Me deu um lanche muito bom. Então, ela realmente passou no teste, né? E é muito humilde. Bom, pessoal. E agora, né? Já estou aqui em outra rua. Pra estar tentando achar alguma pessoa que me dê também mais materiais acicláveis. E eu achei aqui uma padaria. Mas, gente. Eu acho... Peraí. Eu ia falar que eu acho que não tinha ninguém nessa casa. Mas vocês viram que quando eu cheguei aqui na frente, as cortinas fecharam? É verdade. Galera, vocês sabem, né? Que quando a pessoa está muito longe da casa, não tem como você, tipo, abrir a porta, fechar a cortina. Então, é bem provável que o dono da casa esteja lá dentro, me vendo nas câmeras. E daí, o dono me viu e não quis vir aqui e fechou as cortinas pra eu não ver ele. Galera, meu Deus do céu! Bom, pelo menos é o que eu acho, né, pessoal? É uma teoria que pode não estar certa, mas eu não sei, né? Mas, assim, gente. Já que essa pessoa aqui não está querendo me atender e eu realmente acho que o dono da casa está lá dentro... Deixa, né? Se a pessoa não quer, tudo bem. Agora, eu vou ter que ir em outra casa, né? Procurar outra pessoa pra pedir materiais recicláveis. Então, já que o dono da casa não é humilde e não quis me atender, né? Tá bom, vou embora. Então, vamos lá, né, pessoal? Embora dessa casa de desumildes. Eu só toquei um pouquinho mais a campainha, gente, porque eu quero ver, né, que essa pessoa aí realmente não ia vir me atender. Mas eu já toquei mil vezes, gente. Toquei mil vezes a campainha e ninguém atendeu. Tá, vambora, né? Tem essa casa aqui que é rosa, bem Barbie, né, pessoal? Amei, bem soft. E eu acho, né, que talvez mora alguma pessoa aqui que seja humilde, que nem a Barbie. Mas vamos ver, né, se realmente a pessoa que mora nessa casa tá aqui. Pera, essa é a dona da casa? Tá, talvez sim, gente. Pera, eu acho que não. Gente, pera, aqui é a dona da casa. Ah, não, gente, pera, mentira. Essa aqui é a mesma garota que quase passou por cima de mim com um carro. Gente, até o carro... Ali o carro, gente, na garagem dela. Sim, moça, sou eu mesma que tô aqui. Pera aí que tem uma pessoa na casa dela, hein? Tem um bichinho preto. Gente, bichinho preto louco, bem serelepe. Ele veio correndo, pulando pela casa inteira e ele pegou o dinheiro da moça. Gente, ele pegou o dinheiro da moça. Ah, bom, como que eu posso dizer isso pra vocês? Depois daquela treta gigante inteira, né, com o bichinho preto, a moça conseguiu banir ele. E agora a gente tá aqui conversando, né, sobre o assunto principal. Ele voltou aqui e falou estúpida. Ai, galera, sério, eu não entendo esse povo do Broke. Pera, a moça falou, vai embora também se não quiser ser banida. Ai, gente, não creio. É sério, pessoal, na hora que o bichinho preto entrou na casa dela, eu ajudei ela a procurar ele. E moça, eu ajudei você. E a única coisa que eu quero em troca é o material reciclável. Se você tiver, é claro, né, moça. Então, por favor. Por favor, moça, para, tá? Com esse deboche. Tá chato já. Tá, pera que ela falou alguma coisa. Eu não tenho lixo. Tá bom, né? Já que a moça não tem lixo, vamos embora. Tá, o bichinho preto virou o bichão preto, que ele tá gigante agora, né? Ai, pessoal, ele passou de um anãozinho pra um gigante. Mas ok, né? Agora vamos lá para outra casa, porque essa rua tá estranha, né, gente? Ai, pera. Meu Deus, agora quem passa por cima de mim com o carro não é a moça, é o bichinho preto, que virou gigante. Ai, gente, meu Deus. Assim, né, eu tava saindo da casa, mas eu percebi que a treta continua, porque a moça baniu de novo o bichinho preto gigante. E ele jogou uma bomba na casa dela, ele jogou outra. Mas eu não quero mais ficar lá, pessoal, porque só tem briga e treta. Então, ó, aqui nessa parte tem mais mandrakes. Ai, pera. Ah, sim, né, pessoal, eu tô achando que talvez os mandrakes até sejam mais humildes do que esse polvo. Sério, pessoal, esse polvo é louco. Aquela moça é mega debochada e o bichinho preto é louco. Bom, já cheguei perguntando se esse polvo da padaria tem material aciclável pra mim. E bora ver se eles têm, né, gente, o material que eu preciso. Tá, tem uma garota aqui, parada, também chegou. Essa moça aqui, ó, pessoal, que foi lá na frente da casa, né, da moça desumilde. Debochada? Eu acho que ela trabalha aqui. E, gente, eu falei de novo, né, se elas têm material. E essa outra moça aqui, ela me deu uma sacola de dinheiro e também um pouco de dinheiro separado, né? Ai, galera, meu Deus. Pelo menos esse polvo aqui, que eles são meio mandrakes e com um estilo de esquema diferente, eles são humildes. Tá, agora essa moça aqui me pegou no colo e ela me levou aqui, ó, pra uma mesa. Tá, eu acho que ela quer, né, que eu seja cliente. Ai, galera, tá, né? Se esse polvo da padaria precisa de cliente, eu vou ser uma cliente, porque agora eu ganhei dinheiro, né? Então posso comprar alguma comida. Acabei de fazer meu pedido e eu pedi, galera, que eu queria um bolinho, né, e também um donuts bem soft pra comer aqui de boa, né? Porque eu realmente tô com fome. Já fui em várias casas, também já acompanhei várias tretas. E aqui, ó, pessoal, a moça me trouxe o bolo. No caso, eu queria tipo um cupcake, né, um bolinho. Mas ok, né, moça? Se você quer me dar esse bolo gigante, eu aceito, moça, porque amo bolos. Então, bora comer, né, pessoal, que estou com fome. Já acabei meu bolo e agora estou indo embora para outro local, né, gente? Vou descansar um pouco, porque o dia foi cheio. Foi uma loucura estar aqui no Brookhaven. Realmente, né, foram muitas loucuras em um dia só. Mas, então, vamos embora, né, gente? Ah, quê? E, meu Deus, galera, eu indo embora e atrás aqui, né, passando a moça. E o bichinho preto gigante criou asas. Gente, meu Deus, agora sim. O bichinho preto gigante, ele aprendeu a voar. Ah, sim, eu não tô mais com paciência, né, pra lidar com esse povo louco. Então, foi isso, pessoal. Se vocês gostaram dessa loucura, deixa o like pra eu saber. Também se inscreve se for novo. E ativa o sininho pra nunca perder mais loucuras como essa. E também porque aqui no canal há diversão garantida. Então, foi isso. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.